Vamos lá, vou dar prosseguimento aqui a correção dos exercícios do capítulo 5 e 6. Todo mundo vendo minha tela aí? Tudo tranquilo? Bom show. O que nós já fizemos? A 1, deixa eu pegar aqui pra... Já fizemos a 1, já fizemos a 2, já fizemos a 3, já fizemos a 4, a 5, a 6 e a 7. Então vamos partir aqui pra 8. Qual a relação entre a taxa de mortalidade infantil e as condições socioeconômicas de uma população ou de um país? E na sequência você precisa explicar essa relação. Primeiro vamos começar aqui, vamos começar a brincar. Deixa eu dar uma apagada aqui, só pra ficar menos poluído. Show. Então vou começar a falar. Primeiro, o que é mortalidade infantil? Mortalidade infantil se refere ao número de crianças nascidas vivas que morrem antes de completarem o ano de vida a cada mil. Então a cada mil crianças nascidas vivas, quantas morrem antes de completarem o ano de vida? Lembrando sempre que pode nascer morto? Pode. Então não entra no cálculo. Temos até um conceito chamado de natimortos. Qual a relação entre a taxa de mortalidade infantil e as condições socioeconômicas? Gente, nos países desenvolvidos, entre vários aspectos que diferenciam em termos demográficos dos países desenvolvidos, nós temos a taxa de mortalidade infantil que é bem menor. Quando a gente fala de mortalidade infantil, obrigatoriamente eu preciso que vocês entendam que ela guarda uma estreita relação com as condições socioeconômicas de um determinado país ou região. Então quanto melhores são as condições socioeconômicas, consequentemente menor é a taxa de mortalidade infantil. Quanto pior for a condição socioeconômica ou quanto pior for as condições socioeconômicas, a tendência é que a mortalidade infantil assuma patamares maiores. Então dentro desse aspecto, os países centrais, os países desenvolvidos, eles apresentam uma taxa bem menor quando comparado aos países subdesenvolvidos. Principalmente aqueles países que apresentam um baixíssimo índice de desenvolvimento. Tá legal? Então você precisa levar em consideração indicadores como da saúde, alimentação, ou seja, garantir uma segurança alimentar, quantidade e qualidade, o atendimento médico antes de falar. Inclusive o auxílio, o pré-natal, bacana. Então assim, antes mesmo do nascimento já começa essa preocupação com a saúde da mulher, com a saúde da mãe, com a alimentação dela, com o atendimento pré-natal. Beleza? E outros fatores que também devem ser levados em consideração são as condições de infraestrutura urbana, os serviços públicos interferem diretamente, como por exemplo, água, acesso à água potável, coleta de lixo, esgoto encanado. Então isso também está diretamente relacionado. Por outro lado, a gente também pode falar, pegando o terceiro ponto de análise, as condições de renda, né? Quanto maior é a renda, consequentemente, maior é o acesso a determinados serviços, condições de alimentação, né? Que garantam uma menor taxa de mortalidade infantil. Tá claro pra vocês aí? Alguma dúvida de entender a número oito? Não? Não. Então eu vou entender aqui, tá tudo tranquilo. Vamos pra nove agora. Como você explica o aumento da esperança de vida? Quando a gente fala de esperança de vida, também pode estar fazendo referência a um outro conceito, né? Ou seja, um conceito sinônimo, que é a expectativa de vida. Então, esperança nascer, a expectativa de vida, é justamente os anos que se espera que o indivíduo viva, em média, em uma determinada região. Tá legal? Como você explicou o aumento da esperança de vida média ao nascer em muitos países do mundo? Tá? Como que se explica isso, gente? O que leva a melhor qualidade de vida. Então a gente está falando, por exemplo, sobre o maior acesso à alimentação, né? Melhorias nas condições médicas que estão lá. Acesso a determinados tratamentos, a remédios. Beleza? Uma alimentação saudável. A prática de exercícios físicos. Certo? Então a gente precisa entender que todos os fatores que possam influenciar direto e indiretamente uma boa condição de vida, que garanta o maior número de dias em boas condições de vida, permite-se também você protelar a vida. Então está diretamente relacionado também às políticas públicas, né? Certo? Falamos um pouquinho sobre transição demográfica e vimos que uma das características dos países, né? Que já concluíram a sua transição é terem na sua estrutura etária, na sua pirâmide etária, um grande percentual da população no topo da pirâmide, né? A população idosa. Tá bom? Então a gente precisa falar sobre isso. Então a gente pode falar sobre melhorias na alimentação, maior preocupação com alimentação, maior preocupação com exercícios físicos, né? A prática regular de exercícios físicos. A gente pode falar sobre avanços na medicina, melhorias nas condições sanitárias, tá bom? Então, políticas públicas, por quê? Muitos idosos, por exemplo, eles precisam de um atendimento especializado, inclusive psicológico, né? Ou seja, para se sentirem úteis ainda, quanto mais, assim, a ciência explica que quanto mais útil o idoso se sente, consequentemente mais ele vive. Na África, por exemplo, quando o idoso morre, em grande parte dos países, né? Eles acreditam que é uma biblioteca que se queima. Olha o comparativo que eles estão fazendo. A morte de um idoso, eles comparam a queima de uma biblioteca. O que uma biblioteca tem? O que a biblioteca tem? Conhecimento. História. Oi? História. História, conhecimento, né? Valores, assim, que são imensuráveis. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que a gente consegue perceber a crítica, né? Em relação à questão dos idosos, o desrespeito aos idosos. Olha, por exemplo, as recentes reformas da Previdência Social. A gente pode perceber que muitos, pegando o exemplo do Brasil, não precisa nem muito longe, né? Pô, e muitos economistas defenderam que o coronavírus foi bom, porque um dos grupos de risco é o idoso, tá morrendo o idoso, você consegue minimizar o problema da Previdência. Olha que ponto que nós chegamos, né? Então, a gente precisa entender esses aspectos. Tá legal? Gente, alguma dúvida aí? De relacionar aumento da expectativa de vida com boas condições de vida? Não. E, de novo, a gente esbarra naquela desigualdade socioeconômica, né? Os países centrais são aqueles que apresentam as maiores médias de expectativa de vida. Expectativa de vida mais elevadas, né? Nós temos países na África Subsaariana, porções de pobreza na Ásia, porções de pobreza na América Latina, onde a expectativa de vida não ultrapassa 40 anos. Enquanto isso, você pega países como o Japão, que a expectativa de vida é próxima a 90 anos. Tá certo? Então, olha a discrepância. É praticamente o dobro, se a gente analisar os extremos aí da faixa de expectativa de vida. Então, alguns países centrais, eles apresentam quase o dobro da média de países subdesenvolvidos. Tá bom? Então, as condições socioeconômicas discrepantes no mundo também interferem nas médias de expectativa de vida discrepantes no mundo. Tá tranquilo? Vamos lá pra questão de... Então, o número 9 tá tranquilo aí? Show? Show. Vamos, então, pra questão de cartografia. Questão de número 10. Gente, tem mapa. O que tem que analisar? Primeiramente, identificar os elementos cartográficos. Tá legal? Identificar os elementos cartográficos. Quais são os elementos cartográficos? O título. Então, o título já tá aqui. Mundo, transição demográfica. Certo? Ó, orientação, que aqui tá a rosa dos ventos. A escala, tá? A fonte, que tá aqui. A legenda, que tá aqui. Tá? Geralmente, nessas questões que envolvem interpretações cartográficas, vai ser fundamental essa relação aqui. De título e de legenda. Porque a legenda é que vai dar uma explicação para o leitor sobre determinados pontos que o mapa, que a representação, quer chamar a atenção. Tá? Transição demográfica. O que nós falamos? Da evolução da transição demográfica. Obviamente, cada autor utiliza de determinado critério. Mas, de uma forma geral, a gente pode falar sobre o avanço. Naquela fase, naquela primeira etapa, onde nós temos alta taxa de mortalidade, alta taxa de natalidade, típica de um país que ainda não se desenvolveu em termos urbanos e industriais. Então, nós temos aquela fase do equilíbrio primitivo. Ou seja, alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. Morre muita gente, nasce muita gente. Então, você tem um crescimento vegetativo ou natural equilibrado. Na segunda etapa, é o momento da explosão demográfica. Momento onde você tem o avanço da inserção a uma sociedade urbana e industrial. O primeiro indicador a cair é a mortalidade, pela evolução das políticas públicas, da urbanização, do saneamento, do maior acesso à alimentação. E a natalidade continua alta. Então, você tem um distanciamento entre esses dois indicadores. Com isso, temos uma fase de grande crescimento. A terceira fase da transição demográfica é aquela fase que o Brasil se encontra. Onde você tem agora a queda da taxa de natalidade. Por um maior custo de vida na cidade, pela inserção da mulher no mercado de trabalho, pela difusão de métodos contraceptivos, por um maior planejamento familiar. Bacana? E a quarta fase é a conclusão, onde nós temos baixas taxas de natalidade, baixas taxas de mortalidade e, com isso, nós temos um crescimento vegetativo baixo. Lembre-se que alguns países já se encontram numa transição caracterizada por um crescimento vegetativo negativo. Ou seja, o aumento do número de mortes e ainda uma baixa reposição. São países onde apresentam o percentual de idosos muito elevados. Então, se a gente olhar para o mundo, qual é o continente que apresenta a maior taxa de mortes? É a África. Qual que é o segundo? É a Europa. Você fala, caraca, Romulo, é a Europa? É. Poxa, mas a Europa tem predominantemente países envolvidos. Então, mas aí você tem uma grande, um grande percentual, um significativo percentual de idosos, né? Beleza? Então, vamos lá. Interprete o mapa e responda as questões. Vou começar aqui, ó. A. Em que etapa de transição demográfica se encontra a maioria? Obviamente, nós temos diferenças, né? O continente africano, ele é muito heterogêneo. Mas a maioria dos países na África. Então, você olhando para o continente africano, qual é aquele que mais grita? Qual é a cor que mais chama atenção? Que mais se destaca? Vermelho. Beleza, é o vermelho. Então, deixa eu até trocar de cor aqui. Então, a gente está falando aqui, ó, da primeira etapa, né? É o que mais se destaca. Beleza? Então, a gente está falando que a maioria dos países africanos se encontram na primeira etapa, caracterizaram por alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade. Beleza? Beleza? E o crescimento vegetativo baixo, né? Por isso que a gente chama de equilíbrio primitivo. B. Cadê B? Cite, então citar, três exemplos de países em uma condição de fecundidade baixa. Lembra da taxa de reposição, que é 2,1? Essa é a taxa de reposição. Ou seja, para compensar o pai e a mãe, você precisa ter dois filhos. E esse 0,1 é uma segurança, né? Porque o percentual desses indivíduos, eles não chegam à idade fértil. Tá legal? Eles podem morrer antes de completar a idade fértil. Então, em baixas condições, em baixas condições de taxa de fecundidade baixa, fecundidade ou fertilidade, tá aqui. Então, vocês podem citar quem? Os países desenvolvidos. Então, a gente pode falar de países europeus, principalmente na porção ocidental. A Rússia, né? Que vive um problema muito sério em relação a isso. Você pode falar dos Estados Unidos, do Canadá. Você pode falar da Austrália. Tá legal? Show aí, gente? Show. Show? Beleza. Então, matamos aqui a A e a B, né? Vamos para a C. A relação entre desenvolvimento econômico do país e a etapa de transição demográfica que ele se encontra? Com certeza, né? Vamos falar um pouquinho da pirâmide etária? A pirâmide etária fala muito do país. Inclusive, o grau de desenvolvimento dele. O país subdesenvolvido, ele apresenta uma base larga, então uma totalidade alta, e um topo estreito, ou seja, uma expectativa de vida baixa. Já no país desenvolvido, ele vai apresentar uma base estreita e um topo largo, ou seja, uma baixa natalidade e uma alta expectativa de vida. Isso é o indicativo que é um país que já está numa transição demográfica avançada, concluída, né? Então, os países na fase pós-transição, aqueles países que já concluíram a transição demográfica, são mais envolvidos socioeconomicamente. pegando o Brasil como exemplo, o Brasil vive aquela fase do bônus demográfico, onde a maior parcela da população está no corpo da pirâmide, a população adulta, a população que é, de fato, ofertada ao trabalho, a população que, de fato, está relacionada ao mercado consumidor e potencial, ao pagamento de impostos, aquela fase de grande vitalidade econômica. Isso levou, inclusive, a China a alterar a sua política praticada há décadas. Então, a transição, alguns anos atrás, de uma política de filho único, agora para dois filhos, né? Para tentar protelar ao máximo essa fase econômica, que só acontece uma vez ao longo da transição demográfica, que é extremamente favorável. Tudo bem? Aí você vai lembrar do conceito de população economicamente dependente e de população economicamente não dependente. O que é a população economicamente dependente? São os jovens e os idosos. A população economicamente não dependente é o corpo da pirâmide, a população adulta. Não é isso? Aí você lembra também da população em idade ativa. Aqui no Brasil a gente está falando de população em idade ativa, que representa um percentual maior do que os jovens e os idosos somados. E quando a gente fala de população em idade ativa, a gente precisa lembrar também do conceito de população economicamente ativa. A PEA está dentro da população em idade ativa. Por exemplo, uma pessoa que tem 17 anos, um estudante que tem 17 anos, ele faz parte da PEA? Não. Certo? Porque esse estudante, nesse caso que eu estou dando, ele não está trabalhando nem está procurando emprego, mas ele está na idade ativa. Então a PEA inclui a população que está trabalhando e está procurando emprego. Certo? A população em idade ativa também inclui aqueles indivíduos que estão em idade ativa, mas que não estão trabalhando, não estão procurando emprego. Tudo bem? Então são outros conceitos que são fundamentais. Pegando o Brasil novamente, que hoje a gente vive essa fase do bônus demográfico, a janela demográfica, o IBGE aponta que em 2040, 2050, dentro de uma projeção, o Brasil já pode apresentar pela primeira vez um decréscimo populacional. O Brasil vem apresentando uma desaceleração no crescimento vegetativo, mas ainda continua positivo. A partir de 2040, 2050, o Brasil pode vir apresentar um decréscimo populacional que nunca aconteceu. Ou seja, vai ser a primeira vez que o Brasil pode apresentar esse decréscimo populacional. Isso significa, né, uma exemplificação que o Brasil está avançando aí na transição demográfica. Está claro? Alguma dúvida na serra? Não. Tem certeza? Tudo tranquilo? Uhum. Beleza. 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 Beleza.